Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massapera. Estava com saudade de você. Muito obrigado pelo convite, Matheus. Gente, o Matheus, eu conheci ele há séculos. Só gravei três vezes pro seu canal até hoje. Cala a boca, mas eu sempre te convido, você nunca uma pode. Matheus, você nunca me chamou pra gincana lá. Vamos fazer? Do futebol de sabão. Vamos fazer? Tô esperando o convite. E agora a gente pode fazer só os boys. Não vou reclamar. Gente, o Pietro que vai vir aqui gravar depois, o Gustavo. Bola um quadro pra ter um selinho dele. What? Você não vai ver nada, né, Gustavo? E eu falei isso? Você não vai ver nada, né, Gustavo? Gente, o Matheus tá inventando. Quer que eu te falo do irmão do Rezende, João? Matheus, para! Gente, eu tava em Londrina agora, vou contar só pra vocês. Tava em Londrina agora, aí eu tava conversando com o irmão do Rezende. Aí ele falou assim, meu, de vez em quando eu recebo mensagem dos gays nada a ver. Porque achando que eu sou gay, eu pareço gay. Eu falei, não. Aí eu fiquei, santo, 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 santo. O Gustavo mandou mensagem, eu fui montando o Rezende, João. Eu falei, oi, João, né. Foi só isso, galera, nada demais. Eu ia chamar ele pra gravar, produzir conteúdo. Aham, sim. Aham, Matheus, eu tô errado. Pra gravar ex-sídeos, né, Vi? Eu tô errado? Não tá errado. Vamos tentar ligar pra ele, pra fazer se passar vergonha mais ainda. Gente, eu não quero mais gravar. Mais ainda, vamos ver se ele vai atender. João, Rezende. Mas olha a pergunta dele, eu tenho cara de gay. Como que é a cara de gay? É, não tem cara de gay. Não tem cara de gay. Nossa, duas e meias, devem estar gravando. É, eles estão gravando aí, provavelmente. É, fica mandando mensagem pro Zona, o cara vai ter que acessar. Mas era do sigilo, tudo no esquema. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Você que tá explanando o rolê. É verdade. Ó, presta atenção. A gente vai começar no PPP básico, tá? Tá, tá. Álvaro. Tá, pega o penso, eu faço. É, o Álvaro, eu penso. Você já pegou o Álvaro? Tá, é verdade, você pega mesmo. Já peguei na noite. Sim, eu penso, eu penso. Tá bom, querida. JP, Gadela. Calma, JP, JP quem? Gadela, eu acho que é o... Ah, o JP... Ah, o JP Galilha. Tá, o JP. Passo. Por quê? Ah, sei lá, tipo... Tipo, ele é bonitão e tal, mas eu acho que conhecendo ele pelo programa e pelo outro reality que ele participou, também acho que ele não faz muito do meu estilo. Pedro Sampaio. Eu pego, Pedro Sampaio. Ai, que gracinha! Ah, mas qualquer um pegaria ele, eu acho. Eu não tenho. Ah, mas... Corta, acaba a gravação aqui agora. Bop. Você não sabe nem mentir. Tá, eu... Não, o Móvel eu pego. Por que você riu? Não, é porque tem uma brincadeira interna da galera. Eu também pego o Móvel é gato, né? Ele é gato? Carioca, né? É. Gustavo Mioto. Pega, né? Eu pego. Eu pego. Biel. Penso. Por quê? Ah, tipo assim, eu conheço ele há muitos anos já, pô, no começo da carreira dele. Mas, tipo assim, no começo eu já senti atração por ele, mas depois foi meio que morrendo. Por isso que eu acho que eu penso, entendeu? Alei Oliveira. Penso também. Por quê, gente? Sei lá, tipo, ele dança muito, mas não é alguém que eu fale, nossa, você é tipo um gato e eu estou muito fina de pegar você. Tá, mas se você tivesse sim... Não rolei, não rolei. Pega. Pega, é. Não rolei sim. Yarlay. Yarlay, eu pego. É o estilo, né? Yarlay, ele não é tatuado? Não, Yarlay é aquele do... Close na boneca, close na boneca. Eu acho que é Matheus e Yarlay, não é o Matheus. Ah, tem dois. Sabe o Yarlay? Poder de bandida. Ah, não, então... Não, ele eu passo. É que tem dois Yarlay, né? Tem. Tem esse outro Yarlay aí. Ah, o outro sim, o outro sim. Gui Napolitano. Eu penso. Por quê, gente? Eu acho ele tão gato. Eu acho ele... Eu não sei. Não sei. Não, não, eu penso. Não tenho porquê, mas eu penso. Matheus Carrilho. Eu acho que eu passo, Matheus. Pablo Vittar. Eu pego a Pablo. Eu também. Uhum, vou muito gata. Gloria Groove. Eu pego a Gloria. Eric Surita. O Eric? Já pegou? Não. Já. Não, nunca peguei o Eric. Já pegou o Eric. Não, eu não consigo ficar, tipo, ficar com pessoas famosas, né, do meio. Porque eu acho que, sei lá, meio, meio, eu tenho um pouco de perguiça. Então eu prefiro pegar as pessoas à noite. Mas o Eric, ele é bonitinho. Eu pegaria. Mas tipo assim, é que eu falando assim, eu penso. Parece que eu tô me achando aqui, mas não é isso. Não, mas é brincadeira. É brincadeira. Lady nada. Não, eu passo, Lady. Pietro. Você inventou esse nome agora, você é mentiroso. Gente, olha aqui. Pietro. Ih, rapaz. Teu sonho pegar ele, né? Não é meu sonho, mas eu pegaria. Mas de 0 a 10, quanto é teu sonho? 10. Por que você tá rindo, Joyce? Não, porque assim, não é, Joyce. Você tem que falar a verdade, não é? A brincadeira não é. Exato, cara. Vamos fofocar, então como se não tivesse ninguém olhando a gente. Imagina, tem ninguém olhando. Mas você é muito afim dele? Não, muito afim também não. Tipo, acho bonitinho e tal, meu estilo, pá. Ele é alto, né? Não conheço ele pessoalmente. Menino, eu vi ele ontem. Aí você apaixonou. Sem querer. Não, ele é muito gato. E você tá chegando aqui daqui a pouco. Então pega ele também. Ah, vamos lá. Meu Deus, meu Deus, o que você ensinou? Você já beijou o trícolos, já? Já. Dois meninos? Já. Duas meninas? Também. Um menino e uma menina? Já, também. Uma luta brabo. Nada gosta assim. Mas a vida é uma só. Óbvio. Você manda bala. Óbvio. Peixinho. Não, eu passo peixinho. Pedro Abelar. Eu penso. Nossa, eu pego o Pedro Cafajé, a gente eu gosto. O que é isso? Gregory Ketsen. Eu passo Gregory. Por quê? Ah, não faz muito o meu estilo. Gui Araújo. Eu passo, Gui Araújo. Por quê? Ele tá tentando... O melhor é, Matheus, você tentando entender... O Gui é bonito mesmo. O melhor é você tentando entender o meu gosto. Tipo assim, o Gui, ele é bonito. Mas, diante de, sei lá, realidades e atitudes que eu vejo, eu não consigo mais achar tão bonito, entendeu? Entendi. Neymar. Pegaria o Neymar. É mesmo, é? Óbvio, né? Óbvio. Óbvio. Imagina você, primeira dama, tipo, do Neymar em Paris. Não, não tô nem aí pra isso. Era só um pega, tipo, sem ninguém saber. Tá, mas se fosse o bolo completo, eu ia querer. Ah, Gustavo! Isso é verdade. Aleph. Qual? Da Tainá. Da Tainá? Não, eu passo, Aleph. João Rezende. Muito é meu amigo. Eu passo, João. Claro, já levou toco, né? Esse nome não tava no papel, eu tenho certeza. Matheus, você joga sujo. Ju, tava Rezende, se o falso não era. É, Max, como é que você ia pegar o Rezende, se você já pegou o irmão dele? Ué, se eu pegar os dois não é problema também. Eu sou solteiro. Ó, que vergonha! Não, pô, já teve tanta menina que pegou eu e depois o meu irmão. Já? Já. Então, errado elas não estão, não. É claro. Tomás Costa. Eu passo, Tomás. Mário Júnior. O Mário, o Mário do Tik Tok. Eu não passo o Mário. Nobru. Eu pego o Nobru. Por que você riu? Que era? Aham. Por que rica também, né, bebê? Victor Padua. Eu pego o Victor. Rafael. É o do The Faire's Place, né? Uhum. Tá. Rafael Vieira. Do The Faire's Place também. Ah, eu passo ele. Kaique Nogueira. Eu pego o Kaique. Jarlis. Eu passo Jarlis. Amigo dizendo que o Jarlis tem centímetros. Meu Deus. Eu não ligo pra isso, não. Não ligo pra isso, Matheus. Eu não ligo pra isso. Olha no meu olho e fala. Eu não ligo pra isso. Viu pra você que eu não ligo. Tá, então se você pudesse escolher no teu futuro boy. Ou mini ou grande. Putz, cara. Eu acho que passou de 20 centímetros que machuca. Não é, tipo, algo prazeroso pra você namorar todo dia. Pra mim, menos de 20 centímetros que eu gosto. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas você já também abriu ali e achou petróleo. Cala a boca! Não tava do pré-sal inteiro. É o DJ da VicNap. Não, eu passo. Passa? Uhum. MCJP. Pega o JP. Gu Paz. Pega o Gu Paz. Já pegou? Não, o problema é que, tipo, a gente é do mesmo grupo de amigos. Não dá pra eu ficar falando essas coisas. Porque depois ele vai olhar, ele não vai assistir. Eu pego o Gu, mas a gente bloqueia as redes sociais do Gu pra ele não ver. Tá. Lucas Viana. Lucas Viana. Eu acho que eu pegaria o Lucas. Mariano. Eu passo, Mariano. Sério? Uhum. Segunda fase, Gu. A gente... Tudo bem. Era uma fase só. Não, é, calma. Agora, desses outros que você pegou, você só pode escolher cinco. Quais vão ser o top five? Vai olhando aqui pra você lembrar. O João Rezende. Eu não vou colocar o João Rezende. Amiga, o DJ da irmã já mandou mensagem pra ele. Não, não tô nem aí. Tá. Ele me deu toco. Então vai, pensa aí. É... Tá, eu vou colocar... Por partes, eu vou colocar o Moby. Moby. Eu vou colocar o Pietro. Pietro. Moby, Pietro. É... O Nobru. Nobru. Vou colocar o... Neymar. O Neymar. Neymar. E eu acho que, sei lá, o Pedro Avelar. E o Pedro Avelar. Tá. Isso porque ele tinha pensado no Pedro Avelar. É porque, tipo assim, eu tô pensando no meu top cinco de gostos, vai. Tá. Agora eu vou te falar cinco situações. Você vai ter que falar um pra cada situação, tá? Já avisei que vai dar merda isso. Tá, deixa eu só lembrar os nomes, então. É Pietro, Nobru, Pedro Avelar, Neymar e Moby. Moby, tá. Primeiro. Vai chegar na hora H e vocês vão descobrir que o outro gosta exatamente da mesma coisa. Segundo. Vocês vão ser melhores amigos e depois vão se apaixonar. Acho que é melhor você falar por partes e eu dar o nome já, não? Não pode falar cinco, porque daí você sabe mais ou menos qual vai ser. Terceiro, ele vai, terceiro, ele vai sempre brochar com você, toda vez. Quarto, você vai sempre brochar com ele, toda vez. Não, então pra mim. E quinto, vocês vão namorar e ele vai te trocar pelo teu melhor amigo. Gente, eu não gostei dessa brincadeira. Se eu soubesse cara aí, você não escolheria eles. A primeira é boa, vai chegar na hora H e vocês vão... Não, a primeira é ruim. Vocês vão gostar da mesma coisa, ok? Eu acho que eu colocaria... O Neymar, eu acho. O Neymar? Ai, meu Deus. Acho que o Neymar, acho que o Neymar. Segundo. Vocês vão ser melhores amigos e depois vocês vão se apaixonar. Essa é boa. Qual que é o teu primeiro do top aí? Você fala Pietro, mas... É? Pietro, né? Ele colocaria o Pietro. Ai, que graça! Tá namorando, tá namorando! O pior é que, tipo, eu nunca nem falei pro menino. Ele vai chegar aqui daqui a pouco e, tipo, com que cara? Que eu olho pra ele. Não, e o vídeo que a gente vai gravar, que é o desafio da bala. Que você tem que passar a bala na boca dele. Ele tem que passar... Matheus, eu não tô sabendo disso. Vai! Terceiro. Ele vai sempre broxar com você. Pode ser o Pedro Avelar. Quarto. Nossa, mas que desperdício. Pedro Avelar? Tem certeza? É a vida, né? Tá. Quarto, você vai sempre broxar com ele. Com quem eu broxaria? E o último? Eu broxaria com o Mob. Tá. E o último, então, no Gru, vai te trocar pelo teu melhor amigo. Mas a gente teria ficado antes. Ah, então pode ser. Galerinha, fica ligado que 5 horas mais vídeo. Ah, quero falar uma coisa pra vocês, gente. Meu Deus do céu. Lá no perfil do Instagram do Hotel Massafera, agora virou perfil de fofoca. Então se vocês querem saber a mensagem que ele mandou pro John Rezende, eu vou tirar print e vou colocar lá. Meu Deus! Eu vou expor ele, eu vou expor todos os amigos. Então vai lá, segue lá. Segue o meu Instagram, segue o Instagram do Gustavo também, que a gente posta tudo nos stories. É nóis, valeu! Beijo! Tchau, 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 tchau Tchau.